O Deus Libertador O Deus Libertador O Deus Libertador Ouvi o meu clamor Não tinha humildade e agora terei O meu coração ao Senhor elevei Menino apartado do peito da mãe Está em seus braços a cada manhã Ó Deus Libertador Ouvi o meu clamor Ó Deus Libertador Ouvi o meu clamor Ponho esperança naquele que é Agora e sempre, meu Deus, minha fé Seja tratada minha alma com amor Volto a dizer, escutai-me, Senhor Ó Deus Libertador Ouvi o meu clamor Ó Deus Libertador Ó Deus Libertador Ouvi o meu clamor Ó Deus Libertador 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 Obrigado.